Por exemplo, você fala que os caras moram na favela, moram na favela, moram na favela, isso é verdade? Oi? Falou que os diretores do Bahia moram na favela, moram na favela, isso é verdade? Rapaz, vamos lá deixar, vamos lá falar do Bahia, o Bahia vai ganhar a Copa do Brasil, o CRL, o Bahia foi vendido, o Bahia agora é de dono, o Bahia agora é de proprietário, bora falar do Bahia, bora apoiar o Bahia pra ganhar a Copa do Brasil, o CRL, o Bahia agora é CIT, é Bahia CIT. O Bahia agora, velho, o Bahia CIT. Zé Rafael e Edu, e Edu, e Gustavo Gomes, contratam os dois zagueiros da Alemanha, o goleiro da Alemanha, os dois meia do Marroco, o goleiro da Argentina, o goleiro da Holanda, o goleiro da Alemanha, e o centroavão da Alemanha, e o centroavão da Holanda. Imape, Messi, Neymar, que são bilionários, você dá risada, é por isso que o Bahia tá assim, você dá risada, são bilionários, rapaz. O Palmeira é campeão, o São Paulo é campeão, o Bahia é sua briga pra cair, porque vocês não cobram título brasileiro. Essa empresa é milionária, tem que contratar, 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 tem que contratar jogador, tem que contratar jogador, tem campeão do Brasil, são bilionários. Vocês vão botar o salário do Bahia em dia Essa quadrilha Vocês estão alegres Pra encher a fonte nova, pra ver o Bahia 510 Obrigado pra não cair Enquanto o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio Internacional Campeão Mundial, São Paulo Grêmio